Quero ser como criança, te amar pelo que és Voltar à inocência e acreditar em ti Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer Torno-me independente e deixo simplesmente crer Ao tempo da inocência eu quero voltar Ao tempo da pureza eu quero voltar Da simplicidade com paz, humildade com Deus Ser curado do que o mundo me fez Ouvir a tua voz como sempre ouve Amar tua palavra com todo o meu ser Oh Deus, estou com saudade de ti Saudade de ti Saudade de ti Ao tempo da inocência eu quero voltar Ao tempo da pureza eu quero voltar Da simplicidade com paz, humildade com Deus Ser curado do que o mundo me fez Ouvir a tua voz como sempre ouve Amar tua palavra com todo o meu ser Oh Deus, estou com saudade de ti Saudade de ti Saudade de ti Amar tua palavra com todo o meu ser Amar tua palavra com todo o meu ser Amar tua palavra com todo o meu ser Amar tua palavra com todo o meu ser